O presidente da AMM participou do lançamento do edital do BDMG para novos financiamentos e disse que o ideal seria que os municípios não precisassem de empréstimos. Mas como nós não temos essa condição de isso acontecer ainda, esse apoio do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais é muito importante. Ele recebeu elogios pela sua atuação em defesa dos municípios. Que é nosso companheiro já de caminhada pelas estradas de Minas, pelos municípios. Pelo trabalho que faz representando a todos os municípios. Na reunião do Comitê Covid-19, Juvan debatou a reabertura econômica no âmbito do programa Minas Consciente. Ele também participou da abertura da primeira oficina Cisema AMM. Capacitar para a gente poder trabalhar e usar isso que a gente tem em favor dos municípios. O presidente da AMM ainda conversou com o prefeito sobre os impactos do desastre em Mariana. Uma associação está à disposição para poder fazer o que for preciso.